Vamos para mais informação, a nossa Aline Aragão, a voz da informação está conosco no Centro Eletrônico da Notícia, por gentileza. Aline, uma ótima terça-feira para você, seja bem-vinda, bom dia minha apresada amiga. Muito bom dia Sérgio, bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Olha Sérgio, eu trago um balanço do Instituto Médico Legal, nesta manhã de terça-feira foram registrados 9 mortes em todo o estado, 3 homicídios, a gente sempre traz aqui os números de homicídios que são elevadíssimos aqui em Sergipe, nesta de ontem para hoje foram registradas 2 mortes por arma branca e também uma morte por arma de fogo, que aconteceu aqui em Aracaju, lá no bairro Coroa do Meio, também foram registrados 3 acidentes de trânsito e aí lamentavelmente o fato que eu vou falar agora Sérgio, foi encontrado um bebê, um feto, em uma lixeira lá no conjunto, lá no bairro Jabotiana, os garis, a informação que a gente tem da polícia é que os garis estavam fazendo a limpeza, revirando o lixo em um terreno no conjunto JK, quando encontraram uma pequena caixa e dentro desta caixa estava lá um feto do sexo feminino. A polícia foi acionada, o Instituto Médico Legal também para recolher o corpo e a informação da Secretaria da Segurança Pública é que um procedimento vai ser instaurado para apurar o abandono desse feto nesta lixeira. O caso vai ser investigado pelo DHPP. Sérgio. Obrigado, querida. E você vê até animais, você vê animais, você vê a cachorra, eu tive, né, Canil, a cachorra, você se aproxima do filhote da cachorra, fica doida, alucinada. Agora, há mulheres sem a menor capacidade, sem a menor possibilidade em ser mães, mães é vocação. Aí acontece algo naturalmente e pra quê e por que deixar uma vida num lixo? É um negócio impressionante isso. Total incapacidade, Deus me livre.